Esse vídeo é um vídeo bem rápido sobre português, por isso é interessante, porque às vezes já vai conseguir resolver vários problemas na análise. Sobre grupos de palavras, essencialmente nós temos três grupos de palavras. Um grupo de palavra nominal que se relaciona ao nome, então faz parte do grupo de palavras nominal, o substantivo, que seria a essência ali, que atribui o nome aos seres, e relacionado aos substantivos, que seria esse nome, nós temos o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo. Então quando tem alguma coisa que tem um termo nominal, nós sabemos que estaremos tratando sobre algum desses cinco elementos, então tipo adjunto, 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 adjunto do nome, então nós temos esses elementos que podem estar junto ao nome. Em relação ao grupo verbal, nós temos dois, que é o próprio verbo, e o adverbo, que modifica esse verbo, e em relação ao grupo relacional, que é uma relação ali entre os termos, palavras, nós temos a preposição e a conjunção. Esse mapa está disponível para download aqui na descrição do vídeo, ele é um complemento ao vídeo anterior sobre as classificações, e vamos estudar esse conteúdo, que tem muita coisa pela frente.